Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Ah, velho. Cidade Nova. Primeiro dia de aula. Não sei se eu vou conseguir me adaptar. Eu não sou bom com as pessoas, entendeu? Vai fazer o que, né? Vamos aí, vamos ver o que vai ser de hoje aí. E aí, vacilão, olha essa merda aí, doido. Calma aí, pô. Pô, eu vou pra essa aqui, doidão. Calma aí. Olha esse moleque aqui, velho. Olha esse cabelo aqui, doidão. Ai, calma aí, pô. Calma aí, pô. Eu vou cuidar dele pra não pegar a leptospirose, hein. Calma aí, pô. Vai, vai, vai. Xispa daqui, doido. Pera aí, pô. Que é um perfume, meu colega? Que é um perfume. Vai entrar na escola não, tio. Tá maluco? Pera aí, pera aí, pera aí. O que que eu fiz pra vocês, mano? O que que eu fiz pra vocês? Aí, aí, mano. Na moral, não quero te dar uma porrada não, entendeu? Pera aí, doido. Pera aí, ó. Que você compra no camelô, possivelmente, entendeu? E some daqui, doidão. Escolar aqui não é pra você, não, tio. É, se ele comprou, né? Você não percebeu que aqui é uma escola particular, não? Ele deve ter roubado a bike. Vem da roça, caralho. Vem provado. Só esse cabelo, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ver esse cabelo aqui. Vem, bota a mão. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Nessa roupa aí, mano. Comprou no Brás, caralho? Tem que vestir igual eu, olha só. Vê se um dia vai cortar o Nike desse aqui. Você não tem nem cara de... É, rapaz. Mete o pé daqui, doido. Não quero ficar com homem desse jeito, nunca. Vai, 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 vai. Ninguém fica com cara desse, não. Vai, vai, vai. Pega essa bike aí e mete o pé, doidão. Tome, tio. Pelo merda. Mete o pé. Aí, meu parceiro. Deixa eu ver se alguma coisa aí, rapaz? Opa, e aí? Não, os caras tão me zoando aí. Vai me zoar também? Não, né? Não, não. Ô, deixa eu dar uma olhadinha essa tua bike aqui, mano. Pô, bike que da hora esse aqui, hein? É, era do meu pai, era do meu pai. Eu tive uma dessa aqui há muito tempo aqui, ó. Da hora demais. Mas, ó, vou te falar um bagulho aqui, mano. Caraca, da hora demais. Não, não liga que esses caras eu fico falando, não, beleza? Esses caras aí, tipo, sentem tudo doido da cabeça, não sabem o que falam. Pensa o seguinte, rapaz. Hoje em dia tu tá aqui embaixo, entendeu? Hoje em dia tu tá na ruim, mas amanhã tudo pode mudar, entendeu? Hoje tu tá pra baixo e amanhã tu tá em cima, entendeu? As coisas, rapaz, parceiro. As coisas mudam assim de repente, entendeu? Eu te digo isso como experiência, entendeu? E vai atrás do teu, entendeu? Corre atrás, cara. Corre atrás. Se tu quer ser um vencedor nessa vida, se tu quer mudar, tu tem que ir atrás. Se ficar parado, olhando o trem passar, não vai adiantar não, parceiro. Você tem que fazer por onde pra poder crescer nessa vida. Beleza, mano? Beleza, valeu aí, mano. Valeu aí, pelo apoio. Só avisa aí, tranquilo. Tô vendo que tu é novato. Mau, mau, beleza? É nóis. Valeu, mau, mau. Não sente aí. Caramba, velho. O cara me deu o maior conselho bom ali, entendeu? Onde que eu posso parar essa bike, mano? Pra eu poder entrar pra sala. O cara me deu o maior conselho bom ali, velho. Corre atrás do seu. Hoje você tá por baixo, amanhã você pode tá por cima. Caraca, velho. Esse cara me humilhar ali, velho. Na frente geral da escola aí, ó. Quer saber, mano? Não vou nem pra aula, não. Vou seguir o conselho desse cara. Vou correr atrás do meu. Claro que tem que trabalhar, né? Mas... Eu vou tentar na sorte também. Aí, ó. Deixa eu parar aqui, mano. Como eu disse, eu vou tentar na sorte também. Oba! Oba, rapaz, tudo bom? Tudo bom? E aí, mano? Beleza? Certinho, rapaz. O que você procura aí, meu irmão? Deixa eu te falar. Querido, o que que é hoje aí, hein? Não, hoje eu quero tentar na sorte, entendeu? Ali, ó. Loto. Loto. Entendeu? Eu quero comprar... Raspadinha, rapaz. Raspadinha que você tá querendo? É, mas me arruma aquela ali, ó. Me arruma aquela ali. É da Mega Sena. Me arruma da Mega Sena, beleza? Rapaz, aquela ali tá cara. Aquela ali é 30 conto, mas também a premiação, rapaz. É até de 20 milhões de reais. Caraca, eu só tenho 29, velho. Você não faz 29. Se eu ganhar na Mega Sena, eu te dou um milhão. Te dou um milhão. Só tenho 29. Rapaz, essas promessas eu escutei muito. Rapaz, isso aqui, ó. Nunca saiu o ganhador, rapaz. Eu tô aqui trabalhando. Já vai fazer o quê? Oito anos que eu tô trabalhando aqui. Nunca ninguém ganhou. Mas aqui, mas aqui, mas aqui. Eu só tenho 29, pô. Eu quero tentar na sorte, entendeu? Parece que eu já... Vai, vai, vai. Mais um aqui, rapaz. Eu quero tentar na sorte, tudo bem. Mas essas... Cadê o dinheirinho? Dá aí. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Joguei em cima do balcão, hein? Vou botar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Beleza, beleza? Me dá o cartãozinho que eu vou anotar lá. Tá aqui o cartãozinho. Raspa aí, rapaz. Raspa logo isso aí. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Beleza, então. Valeu aí, meu irmão. Valeu, irmão. Qualquer coisa eu fiz aí. Beleza, valeu, mano. Caraca, mano. Tomara que dê sorte isso aí, entendeu? Caraca, já pensou? Meu Deus, velho. Eu não gosto nem de pensar. Quando eu faço isso aí, eu não gosto nem de pensar, velho. Eu fico imaginando um monte de coisa. Eu não vou pra sala, não. Não vou pra escola, não, mano. Eu vou pra casa, entendeu? Eu vou pra casa e vou... Vou tentar, tentar, sei lá... Pensar um pouco. Porque voltar pra aquela escola ali, aqueles caras vão me derrubar de novo. Vão me zoar de novo na frente de todo mundo, entendeu? Vou pra casa, velho. Tentar me recuperar psicologicamente. Ah, infelizmente, velho. Chegando em casa, nessa casa aqui, ridículo, entendeu? Mas é o que minha mãe pode pagar, né? O que minha mãe pode pagar. Minha vida não tá fácil, velho. Uma bikezinha. A única coisa que presta aqui é a bikezinha. A bikezinha pelo menos tá nova. Deixa eu entrar aqui, velho. Ela vai reclamar que eu não fui pra escola. Não, 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 não. Você tá usando droga de novo? Você tá usando droga de novo, mãe? Tá usando droga de novo? Larga isso, apaga isso. Me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Joga fora, joga fora. Porra, você tá de sacanagem. Que isso, que isso? Me dá um pouco de droga, me dá um pouco. Levanta, levanta, desgrama, velho. Levanta, levanta, levanta. Ai, meu filho, minha cabeça. Ai, meu filho. Ai. Aê, mãe, aê, ó. O médico falou, o médico falou que se você não parar, você vai morrer, entendeu? Você vai morrer. Meu filho, eu não tô fazendo droga de novo. Larga isso, larga isso. Meu filho, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Era pra você tá, era pra você tá no colégio estudando, meu filho. Era pra eu tá mesmo, mas eu cheguei lá, minha vida já é uma bosta, entendeu? E você não melhora nada. Não fale de tudo que eu luto pela nossa vida. Minha vida já é uma bosta. E, além do mais, além do mais, eu... Os caras lá não me aceitaram muito bem, não. Os playboys lá, como sempre, como toda escola que eu já fui. Os caras foram e me baterem, entendeu? Me humilharam na frente de todo mundo. E é isso que acontece. Meu filho, meu filho, eu não ligo pro que eles falam, entendeu? Não piora, não piora as coisas. Solta, solta isso, solta isso. A senhora tá viciada. Solta, solta, solta. Meu filho, só mais um pouquinho, meu filho, pra acalmar essa ânsia aqui. E acalmar o quê? Quer acalmar o quê? Você quer morrer mesmo, né? Você quer morrer mesmo, né? Sai daqui do meu quarto, sai daqui do meu quarto. O que é o seu quarto? Isso aqui é tudo, isso aqui é tudo a mesma coisa. Essa casa ridícula, essa casa velha aqui, entendeu? Sai da casa, sai da casa. Eu vou sair mesmo. Cuspido no prato que comeu, sai daqui. Tô que pariu, velho. Minha vida é uma desgraça, velho. Nada acontece pra melhorar, só acontece pra piorar. Uma mãe drogada, um pai alcoólatra, entendeu? Meu pai deve tá caído em alguma calçada aí uma hora dessa. Caraca, meu Deus do céu. Senhor, meu Deus. Faz um milagre na minha vida, entendeu? Eu não tô aguentando mais, não tô aguentando mais essa vida de humilhação. Ah, velho, nem dinheiro pra beber eu tenho, entendeu? Eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade. Não é esse site, não. É o outro. Não é. Olha ali, ó. Não, calma, deixa eu ver direito. Olha aqui, tá aqui. Nossa. Primeira vez, primeira vez que eu fui aqui. Eles não falam, eles não falam. Opa, opa, licença, licença. Licença. Oi, pois não, senhor. Calma aí, desculpa aí, desculpa aí. Vocês falaram do negócio de Mega Sena aí? Falaram do negócio de Mega Sena? Rapaz, primeira vez em toda essa história da Mega Sena, o primeiro ganhador foi daqui. Daqui? É, mostra ele aí. Pode olhar o número? Pode olhar o número aí, senhora? Só não encosta, por favor, o telefone. Não, licença, licença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, senhor. Isso é estranho. Nossa, eu apostei 500 reais. Caraca. Não acredito, gastei dinheiro. Caramba, velho. Valeu, 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 valeu. Desculpa, desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Ai, desculpa, senhora. Sai da frente, da frente. Ai, caramba. Eita. Velho, velho, eu não tô acreditando nisso. Cadê minha bike? Eu não tô acreditando nisso. Eu ganhei na Mega Sena, velho. Eu ganhei na Mega Sena. Isso aí... Qual a possibilidade? Qual a possibilidade disso, velho? Eu, que só acontece coisa ruim na minha vida, eu ganhei na Mega Sena. Eu acabei de ver o número ali, é o mesmo número que o meu. Ai, desculpa, foi mal. Caraca, meu irmão. Caraca, eu não tô acreditando. Na moral, eu acho que... Acho que eu vou ficar doido, velho. Acho que eu vou ficar doido. Eu não sei, eu não sei, velho. Eu não sei que... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho que confirmar isso aqui. Eu tenho que confirmar isso aqui, velho. Não, 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 não. Isso não é possível. Acelera essa bicicleta. Ai, foi mal, senhora. Foi mal. Ai, caramba. Caramba, velho. Deixa... Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir no banco e fazer isso o mais rápido possível, velho. Fazer isso o mais rápido possível. Transferir pra minha conta. Fiquei milionário, fiquei milionário. Eu tô rico, meu Deus do céu. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Eu pedi hoje ainda pra melhorar minha vida. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou ter que ir no banco e fazer isso. Eu vou ter que ir no banco e fazer isso. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same. We all open different doors. Yeah, we've all got different brains. That's what keeps starting these wars. I just stay within my lane. Hope my words even score. I just try to keep it real. Find a way to buy a meal. Find a way to make a deal. Find a way to help us heal. I don't wanna have a grip That's what pushes me to get Everything I wanna get Work with every single breath, yeah I know that we all have fear In the back of our minds we hear The devil that's in our ear Let it push you to see more